Música Música Fala Senhor irmãos, oremos. Senhor Deus Pai, em teu nome mais uma vez estamos aqui na tua presença Senhor intercedendo em favor do teu servo que estará na direção Senhor, administração da tua palavra Também clamamos ainda Senhor em favor de todos os teus servos que tem uma necessidade Senhor financeira, psicológica, familiar, tributária Senhor, aqueles que pleiteiam as suas causas judicialmente Meu Deus, nós acreditamos conforme já tem sido falado aqui Tu és o Deus do impossível E é nessa graça, é nessa força que nós estamos revestidos e confiamos no Senhor Toma agora o teu servo nas tuas mãos Ajuda a ele dando-lhe uma palavra para complementar aquilo que já temos ouvido o Senhor E que esta palavra venha edificar, exortar e consolar a cada um dos teus servos Em nome de Jesus Mais uma vez, após o Senhor, amados Abra a sua Bíblia Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas O Médico Amado Capítulo de número 18 Capítulo de número 18 E eu farei uso apenas do versículo de número 39 Da nossa meditação e reflexão nesta noite E em sendo assim, eu farei menção, eu farei a leitura Do versículo 39 E a igreja, por gentileza, logo em seguida repita o mesmo versículo, por favor Versículo que vai dizer o seguinte E os que iam passando Repreendiam-no Para que se calasse Mas ele clamava ainda mais Filho de Davi Tem misericórdia de mim Repitam E os que iam passando Repreendiam-no Para que se calasse Mas ele clamava ainda mais Filho de Davi Tem misericórdia de mim Amém Pode se assentar Se for a dar um tema Para essa reflexão Eu daria O seguinte tema Continuemos clamando Continuemos clamando É uma passagem conhecidíssima da igreja Quantas vezes Já lemos Já cantamos Alguma coisa Acerca desse cego Bartimeu Já ouvimos N pregações Estudos E quantas coisas E quantos testemunhos Já ouvimos Mas eu gostei de refletir Junto com a igreja Principalmente Diante da Atual conjuntura Que estamos vivendo Muita gente Preocupada Com medo Vivendo Uma situação De um temor Negativo E eu quero extrair Desse verso Uma lição Para mim E para aqueles Que quiserem tomar Essa lição Na sua vida A questão Um homem Cego Desde a sua nascença Que dependia De alguém Que o levasse Até os portões Da entrada Da cidade De Jericó Assentasse ele Num lugar Para que ele passasse Todo o dia Mendigando E depois Esperar Que alguém Novamente Fosse até o lugar Em que ele fora Colocado Pegá-lo E levá-lo De volta Para a sua casa Anos Se passam Com este homem Nessa mesma posição Nessa mesma condição E eu já falei E eu já falei Aqui em outro culto Sob esse mesmo Personagem Que ele Estando postado Ali A porta Da entrada De Jericó Ele ouvira Muitas e muitas Multidões Passarem por ele Era uma cidade Uma cidade Bastante movimentada Comercialmente Ali vinham As caravanas De várias partes Para trazerem Tecidos Especiarias Mesmo animais E eu imagino Que em um certo tempo Talvez não aqui Já no tempo de Cristo Mas um pouco antes Também havia um comércio De escravos Era uma cidade Bastante movimentada Comercialmente E se tem uma coisa Que Chama a atenção De qualquer um de nós É que qualquer pessoa Que tenha Algum tipo de deficiência Física Os demais Órgãos Eles são Melhoradas Na audição No caso do cego A audição O tato Não é assim? O paladar São Aguçados Então Ele sabia Reconhecer Quando vinha Uma caravana De comerciantes Como assim Pastor? Porque ele ouvia O burburinho De quando As caravanas Viam entrando Ah, nós estamos Trazendo tal mercadoria Isso daqui Vai chamar a atenção De alguém Nós vamos nos dar Bem nas vendas E depois Quando as caravanas Saíam Depois de comercializarem E irem embora Ele também sabia Quem se deu bem E quem se deu mal Porque o pessoal Por certo Quando saía Dessa vez O que nós trouxemos Não agradou muito Não? Não vendemos tudo Estamos voltando Com alguma coisa Para casa E assim ele sabia De tudo Pela sua audição Ele não via Mas ele tinha A sua audição Aguçada E ele conseguia Discriminar Descrever Cada Multidão Cada pessoa Cada animal Que adentrava Na cidade E que saía Da cidade Mas um dia Nesse dia Ele ouviu Um burburinho Diferente Ele ouviu Um barulho Diferente E esse barulho Ele ainda Não tinha Ouvido Ele ainda Não tinha Tido a oportunidade De ouvir Vezes Para identificar Que tipo De multidão Estava entrando Em Jericó Mas nesse dia O burburinho Da multidão Que adentrava E o burburinho Talvez Não fosse De um cântico De um louvor Não Mas era de uma multidão Que vinha e dizia Este é um grande profeta É o profeta Que se levantou Entre nós É alguma coisa De extraordinário E alguém estava contando Um testemunho De cura Um testemunho De bênção Um testemunho De vitória Alcançada Através disso E esse burburinho Faz despertar nele Uma curiosidade Porque por certo Também Ele já havia ouvido Alguém Adentrar em Jericó Ou sair de Jericó Para dizer Vamos ouvir Este novo homem Que está pregando O reino dos céus Vamos ver Este homem E ouvir este homem Que está curando Enfermos Que está Ressuscitando Mortos E nesse dia Este homem Pergunta Para alguém Que passa Mais próximo Que multidão É essa? Que eu ouço Esse barulho Diferente O que é isto? E alguém vai dizer Para ele É Jesus O Nazareno Que está entrando Na cidade Ah meus irmãos Ele não perde A oportunidade Diz o texto sagrado Que assim Que alguém Diz para ele O que é Que está acontecendo Quem é Que está entrando Na cidade Ele vai clamar Em alta voz Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Oh irmãos Mas aí Alguém Vai se aproximar Dele E vai repreender Fica quieto Ele não vai Te atender Mas aí O texto Que nós lemos Diz que Aí é que ele Clamava Ainda mais Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Por isso eu disse O tema Que nós Precisamos Clamar mais Nós estamos Vivendo Um tempo De dificuldades Mas nesse Tempo De dificuldades O Senhor Tem respondido O clamor Da sua igreja Ele tem respondido O clamor Da sua igreja Ele tem respondido Ao clamor Do seu povo A repreensão Muitas vezes Querem calar A nossa boca Muitas vezes Querem nos parar De clamar Mas nós Não podemos Parar De clamar Porque o Senhor Ele está Atento Para o clamor Do seu povo Ele continua Ainda Atendendo O clamor Do seu povo Talvez Você não veja Como eu disse Aqui outro dia Atrás Você não veja Deus Trabalhando Com trovão Com raios Com relâmpagos Mas no silêncio Ele está trabalhando No silêncio Ele prove O terreno Para o Paulinho No silêncio Ele promove A promoção Do Franciel No silêncio Ele promove A nossa cura A nossa libertação Ele está Atento O nosso clamor Aleluia Talvez Alguém Já tenha Dito Na tua casa Você não está Sabendo Que não Se deve Sair de casa Como é que Você vai Para a igreja Talvez Alguém Até da tua Família Tenha tentado Te proibir De vir Na igreja Talvez Alguns Por serem Mais Proativos Na obra De Deus Gosta De vir Aqui De dar glória De saltar De pular Talvez Alguém Tenha te repreendido Por isso Mas eu vou te dizer Se o cego Desse ouvido A quem disse Para ele Não grita não Para de gritar Para de clamar Ele tinha perdido A bênção Então muitas vezes Nós queremos Recriminar Ou nós queremos Reparar Aquele que grita Que chora Aquele que sai De repente Dançando Pela nave Da igreja É que cada um Sabe Da sua necessidade Vem calabaxai Cada um Sabe Do seu problema Cada um Sabe A situação Que está passando Então Eu quero Encerrar Essa mensagem Nesta noite Não Deixe ninguém Te calar Continua Clamando Continua Louvando Continua Exaltando Continua Clamando E pedindo Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Deus os abençoe Em nome de Jesus Glória Vai adorando Ao Senhor Deus está passando Querido Deus continua A passar Em nosso Meio Não deixe Que as multidões Querido Venha Querer Tapar A tua Adoração É noite Que Deus Está A passar Neste lugar Se for Preciso Se lance Na presença De Deus Mas anda A chamar Para que ele pare Porque se ele parar Algo extraordinário Acontece Quem sabe Queridos Você saiu De casa E deixou Tudo Confuso Querido Quem sabe Você está Em nosso Meio Querido Que ainda Não aceitou A Cristo Como o único E suficiente Salvador Da tua Vida Querido E já Ouviu Querido Enes Pessoas Falando Que para Esse problema Não há Solução Que para Esta luta Não há O que Se fazer Mas foi Ministrado Através Do Espírito Santo De Deus Que Deus Está Passando Querido E talvez Você não Tenha a visão A dimensão Do que ele Pode fazer Mas talvez Os teus Ouvidos Estão Acusados Nessa noite Que nem Estavam Do cego E você Está ouvindo Nós dizer Deus está Passando Deus está Passando E ele É o mesmo De ontem De hoje E eternamente É ele Que cura É ele Que liberta É ele Que restaura É ele Que institui É ele Que abre Porta Onde não É porta É ele Que muda História É ele Que muda O cenário Então Creia Nesta noite Que ele Está A passar Em nosso Meio E a solução Para o seu Problema Querido A solução Em Cristo Jesus E nós Já estamos Dando termo Querido Deste culto Tem alguém Em nosso Meio Querido Que ainda Não aceitou A Cristo Ou todos Que estamos Aqui Já servimos Ao Senhor Todos Que estamos Aqui Já servimos Ao Senhor Glória A Deus Amém Vamos nos Direcionar A nossos Irmãos Que estão Pela live Querido Você teve Uma rica Oportunidade De ouvir Um culto De adoração Ao Senhor Você viu Você ouviu O que o Senhor Tem feito Em favor Dos seus E talvez Você está Escutando Este culto E talvez Dentro do teu Coração Querido Você acha Que não há Uma solução Não há Uma saída É mentira Do inimigo Da nossa alma Há uma saída Há um caminho E Jesus É o caminho E nesta noite Deus está Te dando Uma oportunidade De você Juntamente Com a tua Família Gozar De uma Visão Maravilhosa Querido A qual Aquele cego Gozou Aquele cego Era cego Querido Querido E a primeira Imagem Que aquele Cego Vê É a Imagem De Cristo Talvez Querido Você está Vendo Tudo Nublado Você está Vendo Tudo Assiscentado Você está Vendo Tudo Em treva Mas no momento Querido Em que você Aceitará Cristo Como o único E suficiente E salvador Da tua Vida O Espírito Santo De Deus Dissipará Todas As setas Dissipará Todos Em paraço E você Começará A ver A manifestação Da glória De Deus Então não Perca a oportunidade Querido De aceitar A Cristo Como o único E suficiente Salvador Da sua Vida Faça Querido Esta aliança Com Cristo Aonde você Estiver Ouvindo Este cudo De adoração A qual o Espírito Santo Já trabalhou No seu interior Não ter ouvido As murmurações Não ter ouvido As mudidões Não ter ouvido As falatórios Ter ouvido Aquele a qual Está passando Neste momento No meio Da tua casa Amém Amém queridos Vamos a nossa agenda De trabalhos Da nossa igreja Terça-feira Nossa escola bíblica Dominical Amém querido Tanto presencial Quanto também Pela live Na quinta-feira Nosso culto Com as nossas irmãs Dirigentes Dos círculos De oração Com a nossa Campanha Da vitória Amém No sábado Nosso culto Dá Ceia Amém queridos Então pedimos Que todos Fiquem atentos Ali Ao nosso grupo Amém Porque qualquer Novidade Querido Nós vamos Colocar ali Que nós também Vamos ter que Elaborar Como vai ser Feito Amém Talvez como foi Na outra ceia Nós fizemos Dois cultos Não foi Sábado e domingo Talvez seja A melhor forma De nós Assim Estarmos todos Reunidos Participando Do corpo De Cristo Amém No domingo Pela manhã Nossa escola Bíblica Dominical Amém Para não perder O costume Vitória dos homens Paulina Oferta Amém Só para Calma irmãos Amém Ficar na graça Vai dando glória Então pedimos Querido Que toda a classe Venha Amém Principalmente A classe dos jovens Querido Amém A classe dos jovens Está com o téficit Amém Vamos depois Conversar ali Com o Marlon Com a nossa irmã Tati Para poder Estarmos voltando Todo mundo Com todo o vapor Na obra do Senhor Amém A noite querido Estaremos aqui Amém Se Deus assim Nos permitir Rendendo a ele Toda a glória E toda a adoração Amém Nosso pastor Uma alteração Se a igreja Assim Concordar O corpo de obreiros Que domingo É o chamado Dia das mães Né Então Apesar da pandemia Mas tem filho Que deve ter reservado O presente da mãe Né Então Nós Se o presbitério Concorda E a igreja Nós então Não teremos A escola bíblica No domingo Para respeitarmos Essa data Né E nós Passaremos A lição Na terça-feira Seguinte O pastor Heber Falou de lição Terça-feira Aí chamou Nossa atenção Né Na verdade Na terça-feira Nós teremos O culto de ensinamento Mas eu pedi Para que a superintendência Da escola Repetisse a aula Que foi hoje de manhã Para a escola Para nós gravarmos E lançarmos Nos dois canais Da igreja Na página do Face E No canal do Youtube Porque a lição de hoje Foi tremenda Foi tremenda Pena que o tempo Não deu para a gente Abrir mais O leque de Ensinamento Mas olha Foi algo de Extraordinário Mesmo Que o tema de hoje É muito forte Né É falar desse atributo De Deus Chamado A graça de Deus Coisa tremenda Então nós vamos Gravar esta aula Porque O nosso canal Apesar de ser jovem O canal do Youtube É um canal jovem Nós começamos Há pouco mais De um ano atrás Quando começou A pandemia Praticamente É Nós começamos No Face O canal do Youtube Veio depois Né E nós Já estamos Amados Para os irmãos Verem como Tem muita gente Vendo Nós já estamos Com cerca Se já não passou A última Medição Que eu e o pastor Gilson Fizemos Estava com 68 mil 400 e tralala Visualizações Então isso está espalhado Está espalhado pelo Brasil Já Está espalhado pelo Brasil E Muita gente Tem comentado Os nossos cultos E tem comentado Também As escolas bíblicas Dominical Que Tem sido Gravada Com carinho Com amor Os irmãos se dedicam Ao ensinamento E Com simplicidade Mais Atento Ao tema Atento ao tema Isso É uma Grande virtude Para Ser Divulgada Para ser divulgada Então Por esse motivo Nós vamos repetir A lição de hoje Na terça-feira Aqui Aqueles que não puderam ver Quiseram estar presentes Você tem o privilégio De estar aqui Não dá para receber A igreja toda E mesmo durante a semana Também a igreja toda Não consegue chegar aqui A tempo Porque nós temos Um tempo bastante Exíguo De terças e quinta É de sete às oito Só que nós podemos Mas Então Façamos isso Então Domingo Presbítero Mão Francial Presbítero Mão Valdir Que são os superintendentes Nós deixamos a aula de domingo Para a próxima terça-feira Ok Amém Amados Coloque-se de pé Agradecendo a Deus Pela vida de cada um dos irmãos Aqui presentes Agradecendo a Deus Pela tua vida Em casa Junto com a sua família Participando do culto E também Compartilhando Com os seus familiares Com os seus amigos O nosso trabalho O nosso culto Divulgando Também incentivando Outras pessoas A se inscreverem no canal Te agradecemos Por tudo Também em nome de Jesus Desejando a todos Uma semana de bênção Uma semana de vitória Em nome de Jesus Muito bem Nós estamos recebendo Visita sim Aqui Tem uma amiga Da nossa Cátia É a Fabiana Onde está a Fabiana Levante sua mãozinha Ali Seu filho Muito bem Como a igreja Quer apresentar a eles As nossas boas-vindas Sejam bem-vindos Em nome de Jesus Que não fique só nessa É um prazer muito grande Recebê-los Aqui em nosso meio Nós queremos Também Reforçar Nós já falamos aqui De outra vez Nosso irmão Wagner Brum Que Já é Membro efetivo Da nossa igreja Já E ele está Nos ajudando Muito Nesse trabalho Do agendamento No grupo Das pessoas Que devem Que queiram Estar participando Dos cultos Então Ele tem o nosso aval Uma pessoa de confiança E que está realizando Um grande trabalho Aqui em Cidade Cumbica Foi mais Uma bênção Que Deus nos deu Para a Cidade Cumbica Nós estávamos Penando um pouco Com essa situação Porque acabava pesando Para mim Ou para o pastor Eber Ou para o pastor Para o presbítero Irmão Fanciel E agora nós temos Mais ajuda Do irmão Wagner Brum Que está nos ajudando Então Divulguem também Porque Eu estive vendo No grupo A última A última Informação Estava com 93 Inscritos Já tem mais Não? 99 Inscritos Mas na verdade Nós somos Mais de 250 Membros Pelo menos É o que consta Do Do fichário No computador Então nós temos Muita gente Eu até entendo Que talvez Isso seja Porque Se adiciona No grupo O chefe de família Né? O chefe de família Então Pode ser isso também Mas se tiver Mas se tiver alguém Ainda fora do grupo Por favor Peça para ser adicionado Para você mandar O teu pedido De adicionação Para cooperar Nos trabalhos De terça De quinta E de domingo Inclusive Também da ceia Como já foi dito Nesta noite Queremos informar O irmão Wagner Bruno informou isso Quando Casais Que tem Crianças Que vão ficar Na galeria Então a galeria Já está reservada Para essas crianças Aquele chamamento De adicionar Pessoas É para estar Na nave Da igreja Tá bom? Tá entendido Irmãos? Posso ouvir um amém? Isso Outra informação Do nosso líder De obreiros Que é o presbítero Franciel Auxiliares Diáconos Não precisa Pedir Para ser adicionado Nós Obreiros Somos linha de frente O pastor Sem a retaguarda De vocês Estará Fragilizado Então Diáconos Diaconisas Auxiliares Presbíteros Vocês são A minha retaguarda Todo mundo Aqui Não precisa De ter Convocação Não, fulano Tem que estar Não, não é nada disso Obreiro É obreiro Obreiro É obreiro Se não está na obra Não é obreiro Né? Então vamos estar Atentos também A isso Amém, queridos? Muito bem O que diremos Pois dessas coisas Se Deus é por nós Ele será contra nós Tudo posso E a vitória Nossa Que a graça Do Senhor Jesus Cristo Nosso Salvador Que o amor De Deus Nosso Pai Celestial Que a comunhão E as doces Consolações Do Espírito Santo Seja sobre Todo o povo De Deus E assim Permaneça Hoje e sempre Todos dizem Amém Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Amém Deus abençoe a todos Amém